A Indonésia confirmou hoje que oito pessoas condenadas à morte por tráfico de drogas, inclusive o brasileiro Rodrigo Gulati, serão executadas nesta semana. Um francês teve a pena adiada. Os esforços para evitar as mortes continuam. O Itamaraty pediu novamente ao governo indonésio a suspensão da execução do brasileiro. Em Belém do Pará, os participantes de um seminário sobre direitos humanos da OAB aprovaram uma moção de apoio ao pedido de clemência do governo brasileiro para Gulati. E a Austrália quer que o julgamento de dois condenados seja investigado por suspeita de corrupção. O governo australiano alega que os juízes teriam pedido dinheiro para livrar os dois cidadãos do corredor da morte. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, respondeu que esta preocupação deveria ter sido transmitida ao país anos atrás, quando o caso transitou nos tribunais. Já a defesa do paranaense Rodrigo Gulati, de 42 anos, ainda luta para reverter a pena por conta do diagnóstico de uma grave esquizofrenia. E também tenta um recurso semelhante ao de um condenado francês, que teve a execução adiada. Rodrigo Gulati foi preso em 2004, quando tentou entrar no país com seis quilos de cocaína, escondidos em uma prancha de surf. Ele recebeu ontem a visita de amigos e familiares no presídio de segurança máxima. Nove caixões chegaram ontem à sede da polícia local, mas a agência funerária não soube informar se eles são para os prisioneiros do corredor da morte. E vamos conversar com o cientista político Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Por que o governo da Indonésia mantém a pena de morte para o tráfico de drogas, apesar de tanta pressão internacional? Boa noite. É porque ele tem um diagnóstico que é muito popular internamente, que funciona muito. A ideia é de que o tráfico vem de fora, então justamente ele pega estrangeiros que estão levando droga para o país e cortar o fenômeno pela raiz, que significa magicamente a pena de morte. Tem muita popularidade, apesar do próprio governo ser acusado de muita corrupção e tudo mais, nesse caso é alguma coisa que aumenta a popularidade do presidente da República. Então ele resiste duramente às pressões internacionais de todo tipo, de governos, das Nações Unidas, do próprio Papa. Emir, a gente falou que um francês que está nesse corredor da morte teve a execução adiada. Será que pode haver alguma esperança para o brasileiro que também está nessa fila? Poder sempre pode, mas pela lei das probabilidades, pela proporção de casos condenados que foram executados, é pouco provável que isso aconteça. A ideia mesmo de esquizofrenia pode ser considerada que no momento que cometeu o crime ele não tinha essa característica e isso poderia não ser um fator para impedir a sua execução. Agora, eventualmente, pode acontecer até pelos apeiros de perdão que têm sido reiterados. Eventualmente, em um caso ou outro, pode estar tudo preparado para o conjunto deles serem executados, mas sempre tem a esperança, a expectativa de que algum dos casos, eventualmente o brasileiro, possa ser perdoado. Emissário, muito obrigado e uma boa noite.